Quero aqui anunciar esse dado triste que durante o primeiro semestre do ano de 2017 nós tivemos, deputado Elton Luiz, 213 casos de abuso sexual de crianças e adolescentes de janeiro a junho do ano de 2017. Um dado que na minha avaliação, um dado triste, porque isso tem sido, a cada dia, tem se tornado uma realidade na capital da república. Só para vocês terem uma ideia, foram mais de 9.138 denúncias em todo o país. E no mesmo período que essa, durante esse período. E esta casa tem uma CPI que é presidida por mim, deputado Cláudio Abrantes, a CPI da pedofilia, que tem apurado todos os casos que envolvem o abuso sexual de crianças e adolescentes. Inclusive, nós temos levantado indícios de que o Distrito Federal faz parte de uma rede de fornecimento de material no qual, de aliciamento de menores, numa rede internacional de abuso sexual de crianças e adolescentes. A CPI já levantou vários indícios desses, inclusive com algumas prisões que foram feitas pela Polícia Federal e alguns inquéritos que foram instaurados também pelo Ministério Público. Dos 203 casos de abuso sexual de crianças e adolescentes, 133, deputada Luzia de Paula, são meninas que foram abusadas, 80 são meninos. Dentre as crianças abusadas, 50 têm idade de 12 a 14 anos de idade. Representando, deputada, 23,47%. 47% têm idade de 15 a 17, representando 22,07%. E 29,19%, 20, perdão, 20,19%, deputado professor Reginaldo Veras, têm idade de 8 a 11 anos de idade. Totalizando um total de 43 crianças abusadas entre os meses, de janeiro a junho de 2017, na idade de 8 a 11 anos. E, além do perfil das crianças que foram abusadas, deputado Wellington, o Disque 100 também publicou o perfil dos abusadores. E o que nos deixa muito entristecidos, que 67,98% dos abusadores que abusaram dessas 213 crianças, são homens, 16,75% são mulheres. A faixa etária, olha só o absurdo, a faixa etária do suspeito de abuso, foram 13,30%, estão entre 36 a 40 anos de idade. E 9,85% de 18 a 24 anos de idade. O levantamento também mostrou, deputado Wellington Luiz, Vossa Excelência, que é agente de polícia, que em 36,26% dos casos, o abuso acontece dentro de casa. Bem, isso só tem demonstrado que, daqui a 30 dias, nós estaremos aí comemorando o Dia das Crianças, exatamente no dia 12 de outubro. E eu quero fazer uma pergunta para aqueles que estão nos ouvindo aqui agora, estão nos assistindo pela TV Legislativa. O que temos a comemorar, deputado Chico Vigilante, em relação à criança e o adolescente no Distrito Federal? Nós temos, em menos de um ano, 213 casos de abuso sexual de crianças e adolescentes, deputado Cláudio Abrantes. E esses casos, crianças que estão perdendo a sua capacidade de sonhar, crianças que estão sendo abusadas e estão perdendo a sua pureza e a sua dignidade. Nós temos projetos que são desenvolvidos, como o projeto Vira a Vida, que é desenvolvido pelo SESI, que é um projeto de recuperação de crianças e adolescentes, e jovens que foram abusados ou que estão à margem da sociedade, mas que, infelizmente, quase foram fechados, porque não existia investimento. Nós colocamos uma emenda parlamentar, e hoje o projeto se mantém por causa da sensibilidade, não só minha, mas de toda a Câmara Legislativa, que aprovou este recurso para a manutenção deste projeto. Esta casa tem uma CPI que está em pleno funcionamento, com muita dificuldade. Mas nós temos, sim, ido atrás do rastro daqueles que têm tentado acabar com a dignidade das nossas crianças. Nós não podemos, em hipótese alguma, tentar jogar essa discussão para debaixo do tapete. Tentar colocar essa discussão. Brasília não pode ser conhecida como a capital da pedofilia. Nós não podemos aceitar que a pedofilia no Distrito Federal continue impune da forma que tem sido feita. Aqui eu parabenizo, sim, as forças policiais, como a Polícia Militar e a Polícia Civil, que, quando têm conhecimento, deputado Lira, agem de forma veemente. Mas é necessário que haja um pacto da sociedade, que haja um pacto de sindicatos, de professores, de médicos, de parlamentares, do governo, para dizer não, para dizer um basta à pedofilia no Distrito Federal. Enquanto nós ficarmos calados, enquanto nós não enfrentarmos este problema, essas estatísticas vão se repetir ano a ano. Esses números vão se repetir ano a ano. E as crianças e adolescentes do Distrito Federal vão ficar desguarnecidas. Muitas pessoas chegam para mim e falam, Ah, deputado, mas isso é impossível de se combater. Isso é impossível. Isso é o mal da sociedade. Isso existe há milhares de anos. Eu tenho na minha vida uma frase, que está num versículo bíblico, que tudo é possível aquele que crê. Nós não podemos aceitar que uma exposição, que se diz uma exposição artística, deputado Cláudio Abrantes, promova a pedofilia, como nós temos visto, aqui no Distrito Federal, um banco privado que financiou uma exposição artística promovendo o abuso sexual de crianças. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Hoje eu recebi a notícia que esse banco perdeu mais de 20 mil clientes em dois dias por causa do financiamento dessa pseudo-arte. Nós não podemos deixar que as crianças venham a ser usadas como peças artísticas para a promoção da pedofilia na capital da República e no país. Por isso, eu, como presidente da Frente Parlamentar em defesa da criança e da adolescente e como presidente da CPI da pedofilia, repudio esse patrocínio do Banco Santander a essa mostra que foi colocada, porque isso só desconstrói a imagem da sociedade e desconstrói, acima de tudo, a educação que as nossas crianças merecem. Incentivar a pedofilia não é cultura. Incentivar a pedofilia não é arte, é crime. E quem incentiva esse tipo de coisa tem que estar na cadeia. Porque é artista de verdade. Artista de verdade promove valores e princípios. E não fica promovendo, deputada Thelma Rufino, o abuso sexual de crianças e adolescentes para dizer que uma criança tem que ser livre. Que liberdade é essa? Eu quero fazer uma pergunta. Será que, por exemplo, algum de vocês aqui que tem netos ou que tem filhos na idade de oito anos de idade aceitaria que seu neto e seu filho estivessem exposto nu numa pintura? Com certeza não. Mas o que eu acho engraçado é que alguns movimentos culturais colocam isso como cultura. Me desculpe. Isso para mim não é cultura. Isso para mim é bacharia. usar a criança dessa forma para mim é absurdo e essa pessoa tem que ir para trás das grátis. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado.